Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola. E hoje estamos fazendo o silage de oito alqueires, a safra do cedo de 2023. Um case 150 Maxim, Max, alguma coisa assim o nome do modelo. Show do trator, carreta de 12 toneladas, cabe mais silage que um caminhão. Show do trator, carreta de 12 toneladas. E para você que está assistindo esse vídeo de fazendo silage aqui no meu canal e não assistiu o vídeo de quarta-feira, que o título é quanto custa um quilo de silage, entra lá no meu canal, é o último vídeo que saiu antes desse, eu explicando em detalhes quanto que custa fazer silage e quanto que é o custo final do quilo. Terminei de gravar esse vídeo agora aqui na roça falando os valores para vocês e já saiu lá. E para quem já assistiu, deixe aí nos comentários o que achou daquele vídeo. O caminhão rende o serviço, mas eles não entram em cima do silo, dá um pouco de trabalho para o pessoal que está socando, empurrar para baixo. Por enquanto o monte está no começo, mas quando ficar mais para baixo vai ficar 50, 60 metros de distância, vai dar mais trabalho. Mas com os três tratores dá conta. O tamanho dos pneus dessa carreta, depois que ela estiver parada eu vou chegar lá perto para mostrar. O tamanho dos pneus dessa carreta, depois que ela estiver parada eu vou chegar lá dentro do silageiro. O tamanho dos pneus dessa carreta, depois que ela estiver parada eu vou chegar lá dentro do silageiro. O tamanho dos pneus dessa carreta, depois que ela estiver parada eu vou chegar lá dentro do silageiro. O tamanho dos pneus dessa carreta, depois que ela estiver parada eu vou chegar lá dentro do silageiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por incrível que pareça, esse trator pequeno aqui ronca mais que aquele que é grande E esse aqui nem ronco faz Os Neurola são muito silenciosos, os Neurola, os Casey Nas próximas semanas vai sair um vídeo, eu fui na Casey, na revendedora da nossa região Fui lá olhar os trator e eu vou mostrar pra vocês o Farmal 80CV e o 100CV da Casey A CIDADE NO BRASIL Essa é a nossa roça de milho Já são 11 horas da manhã Começaram era 8h30, trabalhar aqui em cima Já fizeram um bom estrago aqui na roça Daqui a pouco tá no meio da colheita já Eles estão com a máquina moendo ali Onde a gente tinha um pedaço de tífito Que mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo a gente destruindo Era um alqueire de tífito e agora é milho Exatamente daqui pra baixo Vamos lá perto ver como é que tá esse milho E mostrar a máquina de perto cortando Essa silagem tá rendendo bem Vai dar uma silagem de ótima qualidade Pelo milho estar no ponto e ele ter produzido bem Ele não está no máximo de produção dele Mas deu uma produção considerável Tá muito bonito esse milho aqui na receba da tífito E olha a cobertura que tem de solo Olha só Aqui tem uns pedaços de tífito verdes Tem muita cobertura de solo Solo bem macio Os pés de milho bem saudável Eles estão mais verdes que o restante da roça Estão muito altos Nossa, eles estão com mais de dois metros e meio de altura Eles têm essa canela fina Porque a gente jogou uma população bem alta de semente Tem 80 mil pés por hectare Isso é bastante O limite é 82 mil pés por hectare Para uma planta de alta tecnologia Acima disso já fica a população muito alta Começa a dar prejuízo E a espiga de milho também está muito bonita Parece pequena Primeiro que minha mão é muito grande Dá 25 centímetros no meu pau Então essa espiga está dando 25 centímetros E depois que esse milho, como eu falei, está com uma alta população Então ele tem muito grão por hectare Esse é da variedade Pioneer Tem uma produção bem boa Vou descascar aqui e já mostro Olha aqui Sabugo bem fininho Grão bem profundo Isso rende bastante E a borda da roça Era o corredor que as vacas subiam Então é bem torto Bem torto que eu digo cheio de buraco É um terço da roça já foi colhido Eu acho que até umas 8 da noite hoje está pronto É que o rodeio demora um pouco mais que o restante Mas ainda nós temos um pedaço das nossas bases embutidas Que eu já mostrei várias vezes aqui no canal Lá vai demorar um pouquinho mais para fazer Porque tem que seguir a sequência das bases Não dá para ficar virando volta lá no meio Aí bem pertinho das bases é um pouco mais inclinado Tem que ir mais devagar Então lá vai atrasar meia hora eu acho Pulga Chega aí, o pessoal gosta de te ver Vem cá pulga Pulguinha No outro vídeo me perguntaram Se o nome do cachorro era pulga É pulga O nome dele é pulguinha, né pulguinha A gente deu o nome de pulguinha Por causa dessas atitudes dele assim A gente faz carinho nele Ele dá umas rodeadas Sai correndo e some Parece rápido como uma pulga Ficou pulguinha Ele era pequenininho, né Vocês não tem noção O quão macio é de caminhar aqui nessa terra Aqui está compactado o pneu Vou mandar onde não é, tá A Resteva de Tífito Além de ficar essa cobertura grande por cima aqui Ainda tem o sistema de raiz, né Que apodreceu E criou um sistema muito grande de mini túneis Para infiltrar água Para o raiz do milho entrar E com isso ajudou muito na produção Ficou uma terra muito boa Uma terra orgânica muito alta Agora é caprichar nessa terra E não deixar ela estragar Adubar bem A gente vai jogar esterco líquido agora Bastante também A continuação resta forte A continuação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A máquina vai descer lá para encher o reservatório de inoculante agora, enquanto eles almoçam eu encho. Pouco dente, né? Olha só a fumaça ali, às vezes estourou algum rolamento, está queimando as folhas de milho. Era para acabar a silagem hoje, mas a máquina bateu o canto da plataforma numa pedra e trincou a estrutura da plataforma. E eles foram para casa arrumar, eles não moram muito longe daqui, para poder soldar. Provavelmente vão voltar só amanhã, então o serviço por hoje parou. Eu volto amanhã com a continuação desse nosso trabalho aqui. Estou aqui no segundo dia de silagem. Já é 10 da manhã, o pessoal já está aí trabalhando. Acredito que mais umas 2, 3 horas eu vou lá ver a roça. Acabe o serviço. Eles vieram ontem, era 6 da tarde, trabalharam até 10 da noite ainda. Por isso que está quase pronta a roça, conseguiram arrumar a automotriz. Caminhão, se eu não me engano, esse caminhão é 6x4. A hora que ele passar aqui eu olho e falo de novo. Traçado, né? O truque atrás. Aí ele consegue sair do meio do monte. O pessoal está socando bem, daí o monte não... O caminhão não afunda no monte de silagem. Mas tem que tomar cuidado, porque se afundar um lado, tomba, né? Quase acabando. Mais uma hora de trabalho e está pronto. Só mais esse cantinho aí. Já foi feito o silagem pra caramba. O Itauqueira é grande pedaço. Olha aí. Como vocês estão vendo aí, foi colhido. O Itauqueira é grande pedaço. Meu pai estava falando que ia atrapalhar muito pra colher, mas não fez diferença nenhuma. Dá mais viração de volta, lógico. Mas é assim mesmo. Só que, claro, aqui dentro da base, olha, o milho ficou feio. Aqui foi cavocado, né? Dá pra ver a listra mais seca. Então o que rendeu a mais esse ano pro lado de baixo, por causa de retenção de umidade, o milho ficou mais bonito, uma listra. Só que daí estragou a listra de cima. Então esse primeiro ano ficou elas por elas. No próximo ano, provavelmente, é que já dá uma corrigida, da gente adubar e cuidar mais desse pedaço. Então já emparelha. Ele vai começar a aumentar a produção, porque vai manter a produção alta do lado de baixo, e do lado de cima vai recuperar o que esse ano deu fraco, porque foi cavocado aqui, né? Pra fazer essa base embutida. Se você tiver interesse em ver, entra no meu canal lá. Mais ou menos uns 5 meses atrás, isso dá o que é uns 20 vídeos atrás, tem nós construindo essas bases embutidas. Ou digita aí no YouTube, bases embutidas Rural Fankauser. Já vai aparecer o vídeo pra vocês. No vídeo que saiu sábado passado pra vocês, que é o vídeo de nós limpando a nossa trincheira, e eu calculei a quantidade de metros cúbicos que tem o nosso silo, mas eu falei que eu não sabia quantos quilos dava por metro cúbico. E o meu primo comentou ali embaixo do vídeo, e algumas outras pessoas também, mais ou menos 700 quilos de silagem por metro cúbico dentro do silo. Então o nosso silo dá 2 mil metros quadrados, levando em consideração 700 quilos, daria 1 milhão e 400 mil quilos pra encher o silo bem cheio. E na minha conta do vídeo que saiu quarta-feira pra vocês, que eu terminei de fazer ontem esse vídeo, vai dar 1 milhão e 172 mil quilos de silagem. Então na minha conta, não teria que encher bem o silo, vai sobrar uma borda sem encher, ou não fazer tanta barriga. Eu acredito que vai dar certo, porque o silo está quase cheio. Então realmente o meu cálculo, de medir a roça aqui, os pés de milho, está coincidindo com a quantidade de 700 quilos por metro cúbico, e pelos 2 mil metros cúbicos que tem o nosso silo. Ficou meio confuso, mas eu acho que deu pra entender. A medida que eu fiz do silo com 700 quilos de silagem por metro cúbico, comparando com a medida que eu fiz aqui na roça, cortando os pés e medindo, vai dar praticamente a mesma, vai dar certo, vai bater as medidas. Então é sinal que as duas medidas estão mais ou menos corretas. Só pra explicar pra vocês aqui, que podem confiar no vídeo de semana passada, de medir a quantidade de peso de silagem, porque dá certo. Essa conferência aí, pelo menos por informações de terceiros, está funcionando. Mas pra você ter uma base da silagem que você já tem, e calcular o custo, silagem que você já fez, que não dá pra medir os pés da roça, já é alguma coisa. Você já tem um custo aproximado da tua silagem, tem algumas pessoas que vendem silagem, então pra saber quanto que você está lucrando, calcula quantos metros cúbicos tem o teu silo, e faz vezes 700, se é uma roça mediana como a nossa, se é uma roça mais bonita, você faz vezes 800 quilos por metro cúbico, se é uma roça igual ao ano passado, que deu 50 toneladas por alqueire, você faz vezes 600 quilos por metro cúbico, a variação não é tão grande, dá uma variação sim por causa da quantidade de grão. É quando produz menos, você vai ter menos produção por alqueire. Mas em proporção de grão por folha, geralmente é a mesma quantidade. Mas mesmo assim, deixem nos comentários qual a sua experiência com esse tipo de medida. Eu estou ficando satisfeito aqui com as minhas medidas, com o que o pessoal está comentando, está coincidindo as duas medidas, então eu acredito que eu estou no caminho certo desse cálculo que está funcionando. Eu sei que para você que chegou até aqui no vídeo, já está cansado de tanto eu mostrar essas máquinas e compacta silagem, e fica falando, mas aguenta aí, o silo está quase pronto. Agora eu vou voltar com os próximos clips, com a última compactação do silo pronto. É tanto trator compactando, que às vezes eles se atrapalham. Mas pelo menos não aperta o serviço, o trabalho da compactação tem que sobrar trator sempre, que tem que ser bem feito. Porque é a finalização de todo o trabalho. Se não for bem compactado, perde todo o serviço. Não adianta fazer, ficar bem picado, produzir bem o milho, se na hora de compactar você fica perdendo para fungo e bactéria, porque fica o oxigênio no meio da silagem. Como eu falei no vídeo de quarta-feira para vocês, são 150 mil reais aqui nesse buraco. Então não custa gastar 10 horas a mais de trator na hora da compactação. O nosso custo é de 120 reais a hora do trator. O custo operacional, o custo fixo é outra coisa, mas o custo operacional é de 120 reais a hora, então são 1.200 reais a mais para compactar um silo que tem um valor de 150 mil reais. Então nós estamos falando aí de 0,6% mais ou menos, de custo a mais. Só para fazer uma compactação bem feita. Então vale a pena. Claro que tudo depende da condição, nem todo mundo tem condição de ter três tratores em cima do silo. Como de costume, toda vez que nós faz silagem, eu trago a qualidade do corte. Vou mostrar para vocês aqui. Tem alguns grãos inteiros, não é muitos, mas tem. Por exemplo, esse aqui está picado no meio, esse aqui é um pedaço, aqui tem uns quantos bem esfarelados. Esfarelado não, quebrado, esfarelado não tem nenhum. Aqui tirou só a pontinha. Às vezes, de vez em quando, eu acho um grão inteiro. Cortou no meio. É isso aí. Não é o melhor corte do mundo, mas está muito melhor que o corte do ano passado. Já é alguma coisa. Não é o melhor corte do ano passado. Não é o melhor corte do... E agora que eles acabaram de cortar a roça, vou correr lá no fundo dos caminhos celulares que eu deixei fazendo uma timelapse aí pra vocês E vai ficar na sequência aí a timelapse Então, let's go, man Vou botar aqui na tela quanto que a gente pagou por alguém pra fazer, que a gente ainda vai acertar o serviço, eu não sei bem ao certo o valor Vai estar escrito aqui pra quem tem curiosidade Esse serviço ainda não está concluído, mas a continuação dele vai ser quarta-feira Terminando de compactar esse silo e cobrindo O trabalho de fazer a silagem já acabou Então era o propósito desse vídeo Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo Não esquece de deixar a sua curtida que ajuda muito o canal a crescer Ajude o YouTube a recomendar esse vídeo pra mais pessoas que se interessam sobre o assunto Se não for inscrito, se inscreve no meu canal Porque todo sábado às 19h30 tem vídeo novo E também nas quartas-feiras É isso aí pessoal, até o vídeo de quarta-feira, valeu! Tchau, tchau, tchau!